Música Você sabe né, é clássico, é clássico né Timão, é nóis Olha aí Aí moço, é o seguinte ó Eu botei o PC pra rodar e não fufou não Eu botei lá e não ligou Acho que o problema é na praca da fonte Praca? É, o problema é na praca da fonte Foi o que me falaram lá Eu copei com vocês faz uns dois meses Mas tá na garantia, tá na garantia Tá na garantia? Você ligou essa porra no 220? É, mas porque tava 110 e eu falei Não, não pode ser igual, tem que ser diferente, entende? Porque 220 é o dobro, eu quero mais Mas onde você vai? Pode ir já, bota Espera aí Mas vai resolver mesmo moço? Vai resolver Vai resolver o mesmo hein Ó, volta só daqui uma semana Tá? Tchau.